O motociclista perdeu o controle na PR-445. Segundo as informações, ele caiu sozinho e veio ficar gravemente ferido. A sua motocicleta ficou parcialmente destruída. Ô, Cabedini, qual a situação do estado de saúde do motociclista? Ele teve um impacto ali, meio lateral com o carro, né? E aquela perna dele, a perna esquerda, ela veio sofrer grandes ferimentos. Corre risco de vida? O que aconteceu? Aparentemente, é só a perna, que no caso está bastante machucada, né? Aparentemente não, mas só que é uma situação difícil, porque pode ter um sangramento intenso ali, pode levar a óbito, né? Vamos torcer para tudo correr bem. Chegou a relatar ali como teria acontecido? Ele disse que estava indo para a Lunardelli, só que não lembra mais nada do que aconteceu.